Ó quem veio! Ex-locutor Osmar Santos Eu criei o projeto Garotinhos Futebol Clube Onde sou apresentador e está aí A associação do Garotinho É o meu nome Fred Então o meu canal agora passa a se chamar Fred Garotinho Tenho minha atividade na São Paulo Digital Como comentarista, Web Rádio São Paulo Digital Presente há mais de 10 anos Com o torcedor São Paulino Sempre trazendo transmissões Trazendo programação diária Com debate, informação Faço parte da equipe São Paulo Digital Tenho minha atividade no Quai Onde sou produtor de conteúdo e falo De uma maneira bem descontraída do São Paulo Lá na rede Quai Onde eu tenho quase 90 mil seguidores por lá Muito divertido Quem não teve oportunidade de conhecer o Quai Baixa aí que é bem legal E estou lá como Fred Garotinho E tive aí por 6 anos, 6 temporadas Fazendo o Fred Garotinho Na TV Diário Afiliada da Rede Globo Aqui no Alto Tietê No quadro Resenha No Esporte D Que é uma espécie de Globo Esporte Regional E fazia meus vídeos lá Sempre pós-jogos Falando do São Paulo De uma maneira descontraída Com muita polêmica E muita opinião É bem verdade É o que vocês vão encontrar Aqui também no YouTube Vou trazer programação diária Com opinião Com pós-jogo Algumas coisas em loco Diretamente do Morumbi E conto aí Com a companhia E logicamente Que a participação de todos vocês São Paulinos Que já acompanham o meu trabalho E pra você que não acompanha Seja muito bem-vindo Vai ser um prazer A gente trocar essa figurinha Por aqui E logicamente Que eu vou pedir pra vocês Divulgarem aí O meu canal Vai vir alguma surpresa Alguns prêmios Alguns sorteios Que eu estou preparando Pra vocês Então a partir de agora O canal Fred Garotinho No YouTube Bombando pra nação tricolor Vamos que vamos Vamos São Paulo Vamos 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 Obrigado.